Oi gente, tudo bem? Trouxe 3 ideias hoje com garrafa pet, que você vai poder usar como lembrancinha ou parte da sua decoração. Vamos fazer um corte de 5 cm nas duas garrafas. Em uma das peças, nós vamos passar no ferro e deixar esse efeito boleado, que vai ajudar a fechar a embalagem. E para adicionar a cor, mas com efeito transparente, eu pintei com verniz vitral. Com a sobra da garrafa, nós vamos cortar uma tira de 5 cm e também uma folhinha e vamos pintar com o verniz. E vamos passar bem suavemente no ferro, que ele dá esse efeito arredondado. Nessa garrafa, nós vamos cortar 8 cm. E vamos fazer picotes de 1 cm. Vamos colar uma cordinha de nylon na parte interna e vamos intercalar entre o picote e outro. E vamos fazer picotes de 1 cm. E com a cola quente, nós vamos colar as sobras da garrafa para o lado de dentro. Vamos precisar de duas garrafas e fazer um corte de 5 cm no meio. Quanto mais lisa a garrafa for, fica mais bonito. Vamos marcar as laterais para dar esse efeito quadrado. E vamos fazer assim com as duas partes. Se você gostou do vídeo, compartilhe essa ideia. Um grande beijo e até a próxima!